É, meus amigos, as gêmeas da TRF são um sucesso, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, mas algumas coisas estão vindo à tona agora, através de notas e notícias que a própria empresa está soltando na mídia, que está deixando um pouco, assim, em dúvida quem já reservou a moto, quem já está na expectativa de receber o modelo. Todo mundo sabe, né, que as motos, na questão de construção, são únicas, são motos muito bem trabalhadas, pelo que a gente pode ver pessoalmente, são motos bem trabalhadas, não tem como falar o contrário disso. Porém, meus amigos, a pré-venda já iniciou desde o início do ano, até agora nada, ninguém viu, nem sequer um relato da própria concessionária, onde que reservou a moto, dando um parecer sobre a entrega, se seria ou não seria, por agora, né, porque está todo mundo aí meio que a cegas, porque a moto foi prometida num prazo primário, aí depois já mudou, depois teve várias, enfim, né, vamos discutir nesse vídeo aí, tudo que está sendo reverberado na mídia, que está deixando uma galera um pouco com o pé atrás, referente ao modelo que está para ser entregue, porque deram prazo, e pelo que tudo indica, agora o prazo mudou, meus amigos. Não será da forma que tinham pré-falado, né, no prazo que tinham dado primariamente. Então eu vou discutir aqui com vocês nesse vídeo, beleza? Mais uma vez, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe o seu like e comente o que você acha das gêmeas da Triumph aqui no Brasil. Lembrando que seguro é com o Corretor Santana e na descrição dá um link direto do WhatsApp dele. Chame lá, fala que vem pelo Garage no X, pode dar uma? Beleza? Bora! Bom, cá estamos nós no site Motu, e aqui já começa o daquele região Triumph, né? Isso aqui é uma matéria, não é a matéria que eu vou mostrar pra vocês da notícia agora. Eu estou tentando contextualizar tudo o que está acontecendo aqui, meus amigos. Então, aqui a gente já pode ver que o primeiro lote, tá, pra tudo isso que está sendo reverberado sobre as gêmeas da Triumph. E o primeiro lote foi anunciado, ó, anunciado em novembro passado. E esgotou em menos de 24 horas, disse a marca inglesa. Então, o primeiro lote das gêmeas da Triumph já foi anunciado em novembro do ano passado. E até agora, né, nada ainda dos modelos serem entregues. Se a gente puxar mais aqui, eu trouxe um vídeo falando dessa notícia em questão, né, que a Triumph, o Scrum 400X e Speed começam a ser feitas no Brasil. A fabricante inglesa abriu um novo lote de pré-venda, ou seja, venderam o primeiro lote, venderam o segundo lote. E até agora, nada de entregar motos. E venderam mais uma possibilidade de um novo lote aqui no Brasil. Então, só estão vendendo ali a pré-reserva, né, a pré-venda. E até agora, ninguém conseguiu pegar essas motos. E por que, Marlon, que eu estou dando tanta ênfase assim, tá, tanta ênfase? Porque aqui, ó, bem nessa matéria, eu vou dar um zoom aqui pra vocês verem do que eu estou falando, tá. Isso aqui foi um anúncio da própria Triumph com as empresas de mídia, tá, com as plataformas de notícia. Então, já começa daquele jeito. A Triumph anunciou nesta sexta-feira, 12 de abril, essa matéria é do dia 12 de abril, tá, o início da produção no Brasil da Scrum 400X e Speed 400. Na fábrica, a empresa em Manaus, seguindo com a informação publicada no Motu nessa semana, a empresa disse que também abriu um novo lote de pré-venda de mais de mil unidades. Ou seja, já não estão entregando nem o primeiro, nem o segundo lote. Agora já abriram a pré-venda de mais um lote aqui no Brasil. Não entenda mal isso que eu estou falando pra vocês. Nenhum momento eu estou falando que a moto não vale a pena. A moto vale muito a pena. A moto tem uma construção absurda, tem uma qualidade muito boa, tá. Lembrando que ninguém aqui no Brasil testou a moto. Mas, olhando, né, quem foi até a loja pra verificar essa moto de perto, sabe muito bem do que eu estou falando. Beleza? E aqui, o que que acontece? Aqui tem mais, né, uns pontos aqui que levanta na matéria, que tá. De acordo com a empresa, o total de duas mil unidades devem ser entregues na rede. Na rede o quê? Rede de concessionários. Então, olha de novo. De acordo com a empresa, o total de duas mil unidades devem ser entregues na rede entre o final de abril e o começo de maio. Olha só a promessa. Duas mil unidades entre o final de abril e o começo de maio, beleza? E aqui tem mais um diálogo, tá bom? Que o Renato Fabrini, que é gerente geral de operações no Brasil, ele disse, abre aspas, Este é um momento histórico da Triumph Brasil. Produção da primeira moto de 400 cilindradas. É um marco de entrada em um segmento que está em forte crescimento no país. Agradecemos a paciência de nossos clientes, que estão aguardando ansiosamente as suas motos. Fomos vídeo de problemas logísticos de ordem mundial, alheios à nossa vontade. Disse Renato Fabrini, beleza? Lembrando que tudo isso aqui que eu tô falando pra vocês, foi publicado dia 12 agora. Ou seja, é uma notícia recente. É uma nota recente. Isso dá a entender, né? Eu trouxe de vídeo aqui e eu respondi algumas pessoas aqui no canal sobre o que foi falado, que as entregas seriam agora, no final de abril e no começo de maio, beleza? É o que está escrito aqui. Eu não estou tirando fonte da minha cabeça nenhuma. Ó, entrega na rede entre final de abril e começo de maio. Porém, meus amigos, no dia de ontem, saiu uma matéria num site Moto Online. Eu vou deixar tudo aqui na descrição pra vocês que eu tô usando, tá? O site do Moto e o site Moto Online, beleza? E olha isso daqui, né? Olha isso daqui, que interessante. As inéditas Triumph 400 estão gerando expectativas no Brasil. Confirmadas ao nosso país logo após o lançamento no exterior. As novas Speed 400 e 400X tiveram uma pré-venda ampliada e lotes reforçados. Além disso, estão com os preços congelados? É lógico, né? Tem que estar com o preço congelado mesmo. Nem chegou a entregar a moto. Era o que me faltava, querer aumentar o preço, sendo que não entregou nem a primeira. Aí é complicado. Triumph 400 ainda em pré-venda. Olha só, inicialmente, as novas Triumphs foram confirmadas ao Brasil num pequeno lote de 400 unidades de cada modelo. Porém, recentemente, a fabricante garantiu mais de mil motos para uma pré-venda estendida com entrega prevista para a Jun, tá? Então, o que está deixando a galera um pouco conturbada e o que eu entendi com essas duas matérias é que é o seguinte, o primeiro lote, tá? Que foi vendido ali, que teve as 400 primeiras unidades de cada modelo. Depois veio, né? Mais um lote que eles sugeriram. Vai ser entregue 2 mil unidades referente ao primeiro e segundo lote. Isso é o que eu entendi nas primeiras duas matérias que vão ser entregues agora no final de abril e no começo de maio. Porém, essa matéria agora já está jogando para junho. O que dá a entender é que a fabricante recebeu que para uma pré-venda estendida com entrega prevista para junho. Ou seja, essa nova pré-venda que abriu, que deixou muito pessoal meio assim confuso do que está acontecendo, essa pré-venda que vai ser aberta agora de mil unidades será entregue em junho. Porém, porém, tem inscritos aqui no canal que já foram até a loja, viram com os seus concessionários sobre a entrega da nova moto. Porém, eles já estão jogando todas para junho. E a promessa de final de abril ficou meio assim, né? Ficou meio confuso isso aí agora. Porque deram dois tipos de prazo para lotes diferentes, porém não foi falado da maneira correta na mídia. Não foi falado da maneira correta entre os criadores de conteúdo. Então, eu estou aqui para falar para vocês que pelo que deu a entender pelas duas matérias de sites diferentes, porém, vindo da mesma empresa, dá a entender que são referentes a prazos diferentes, porém, são de lotes diferentes. É isso que dá a entender, tá, meus amigos? Porém, isso aqui também ficou um pouco confuso. E eu entendo por que a galera ficou confusa com tudo isso. Porque, na verdade, quando se trata de entrega de modos e prazos diferentes um do outro, fica meio confuso porque você pega a informação de um lugar, aí você pega a informação de outro. Então, eu peguei todas as informações que tem na internet, juntei e trouxe aqui para vocês para ficar o mais fácil possível, né? Para ficar mais simples, para a galera entender que se trata de prazos diferentes para lotes diferentes, beleza? Então, é isso, meus amigos. Segundo lote que vai ser... Segundo não, acredito eu que é o terceiro lote que vai ser aberto agora. Serão referentes aos novos modelos que virão. E não só os modelos que já foram agendados para entrega. Esses modelos, pelo que deu a entender que eu trouxe para vocês, serão entregues agora no começo de abril e no final de abril e no começo de maio. Mas, é que nem eu disse para vocês, confiram com seus concessionários que eu já tenho recebido alguns selados aqui de pessoas, tá? De pessoas, não foi um nem dois. Foram algumas pessoas que vieram falar comigo que todas as motos estão com entrega prevista para junho. Então, ficou meio confuso, né? Agora vai ficar feio se a Royal Enfield, com essa pré-venda da Super Meteor, abrir a pré-venda e já começar a entregar minhas que vem. Vai ficar um pouco feio para a Triumph agora, né? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa nova nota da Triumph aqui no Brasil, beleza? Então, é isso. Mais uma vez, queria agradecer. Correta o Santana aqui na descrição e deixa o like, comenta para nós o que você acha. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!